As tropas chegarão em 5 segundos. Heróis da batalha! Sobreviver sem seus amigos é o pior dos castigos. Ferocidade é uma característica admirável. Certos culpados são desculáveis, mas algumas coisas precisam ser feitas. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Posso eliminar um general Mesmo protegido por um exército de um milhão Um inimigo foi abatido Sem pena! Um aliado foi abatido Foi mal Certos pecados são imperdoáveis Mas algumas coisas precisam ser feitas Ferocidade é uma característica admirável Ha 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 Yeah O inimigo foi abatido Os pecados são impernais Inimigo desaparecido Algumas coisas precisam ser feitas Os dragões Overlord e Tirana surgiram A proteção das torres saíram Balistas liberadas Double kill Impressionante Ferocidade é uma característica admirável Sua equipe destruiu uma torre Música O inimigo foi abatido A proteção das torres saíram O inimigo foi abatido O inimigo foi abatido Música Um inimigo foi abatido Música Você põe aquilo que põe! Dominando! Implacável! Silêncio! Sobreviver sem seus amigos, eu vi! Sua equipe destruiu os matões! Invencível! Posso eliminar um general, mesmo protegido por um exército de um milhão? Um aliado foi abatido! Sobreviver sem seus amigos é o pior dos castigos! Um inimigo foi abatido. Lançar! Você foi abatido. Sua equipe destruiu uma torre. Um aliado foi abatido. Foi mal, desculpa aí. Calma, você consegue. Um inimigo foi abatido. Algumas coisas precisam ser feitas. Felicidade é uma característica admirável. Um inimigo foi abatido. Não, 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 não. Foi abatido e destruiu uma torre. Lançar! Normal kill! Imbatível! Sua equipe destruiu uma torre. Você abateu um inimigo. Sua equipe destruiu uma torre. Silêncio! Silêncio! Vitória! História!